O arrombador que cometeu o furto a um comércio apareceu no local às 3 horas e 8 minutos na madrugada desta quarta-feira. Não havia tráfego de veículos, muito menos pedestres, ou seja, um crime sem testemunhas. Às 3 horas e 12 minutos, a entrada é arrombada. Após destruir o vidro na fachada, o vândalo recebe apoio de um comparsa, que já dava cobertura. O arrombador entra na loja. Após isso, ele entrega um aparelho de som para o criminoso do lado de fora. Ambos fogem às 3 horas e 15 minutos. O prejuízo era visível no período da manhã. O comércio arrombado é uma cafeteria. Fica localizada na Avenida Hugo Musso, em um ponto valorizado, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O estabelecimento conta com segurança eletrônica. A proprietária da cafeteria preferiu não gravar entrevista. Marcela é dona dessa autoescola, ao lado da cafeteria. Ela revela que já teve um prejuízo de 18 mil reais por causa de um arrombamento. Três notebooks, dois celulares. Tudo que eles viram de valor, eles levaram. Eles invadiram o portão da autoescola, quebraram com uma maquita. E nessa invasão, quebraram a de vidro também. E lá pra dentro, mais três portas. E o prejuízo que você teve? Foi em torno de 18 mil reais. A empresária diz que chorou quando soube do arrombamento na cafeteria. A sensação é de invasão, como se estivesse me invadindo aqui de novo. É uma insegurança. Se falar assim, ah, é de dia, de noite, a qualquer horário. A gente não sabe que horas que eles vão agir. Normalmente é de madrugada, né, que aconteceu comigo. E outra vez. Mas a sensação de insegurança é o dia inteiro. Essa comerciante que pede para não ser identificada, conta que o estabelecimento dela foi invadido três vezes. E agora, a bomba. A suspeita é que o criminoso seja um cliente. E a gente notou a chave sumir e pelas câmeras a gente sabe quem roubou, quem foi a pessoa. Porque a pessoa frequentava aqui algumas vezes. Era um cliente. Sim. De acordo com comerciantes que trabalham aqui na região, este tipo de crime, arrombamento com furto, está cada vez mais comum aqui em Itapuã. Essas pessoas estão informando também para a nossa equipe de reportagem aqui no local que assaltos à mão armada contra pedestres e também gente que está dentro do comércio também tem sido corriqueiro aqui no bairro. Essa comerciante testemunhou um assalto recente contra duas mulheres. Tem também os assaltos à mão armada, né? Que também está aterrorizando os moradores, né? Você falou que duas senhoras foram assaltadas? Duas senhoras foram assaltadas há umas três semanas atrás. Isso que a gente viu, tá? Não foi de ouvir falar. Nós vimos levar o celular delas, agrediram elas para levar o celular. E aí eles fugiram. E no meio do caminho, um policial que estava apaisando, correu atrás deles. O arrombamento na cafeteria foi registrado em uma delegacia. Até o encerramento desta reportagem, os criminosos estavam soltos, enquanto a sensação de empresários e comerciantes é de estarem presos por causa do medo. A gente está se sentindo inseguro, cada dia mais inseguro. Ainda mais aqui, Itapuã, que é um bairro tão bonito, valorizado. E esses arrombamentos nas lojas acontecem sempre com... Tem bastante frequência entre três e quatro horas da manhã. Tem bastante frequência entre três e quatro horas da manhã.